Olá minha tropinha, nesse vídeo eu tenho aqui pra vocês aí o novo Free Fire X86 Global, é isso mesmo, já tá liberado aqui no site, site do Capone TV, o packzinho do Capone tá mais atualizado do que nunca, topzera, bypass safe do safe e aqui vai estar os downloads leaking sem encurtadores, já tá atualizado aqui o Global, V7A, Xiaomi ainda não atualiza aí, beleza? Então é só baixar, quem quiser contribuir aí com algum recurso pra poder fortalecer o nosso canal e a página tá aí. Lembrando, nosso canal tem 45.400 inscritos, vamos bater 50 mil, ajuda aí, já se inscreve e quem puder fortalecer, já se torna membro do canal, meu parceiro, vai ajudar demais, beleza? Então eu vou destacar uma partidazinha aqui com os parceiros aí, tanto o aposentado e o meninão insano aí, que é o Hailing e o lateral entrou aí como um aleatório. Cara, essas partidazinhas aqui, rank emulador sem bypass, beleza? Eu vou ligar aqui a Cacau aqui, mas de antemão, cara, essas partidas emulador, 30 plays, tá muito gostosinho de jogar, dá pra brincar? Sim, velho. Vamos cair aqui, eu vou ligar aqui a Cacau pra conversar com a galera e só bora, beleza? Vamos cair ali, vamos, vamos, bora, 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 bora. Mas vamos ver como é que vai ser, né? É diferente, né? Pelo menos mudou umas coisas, o povo não tá jogando de tronco. Cara, eu tô gostando, velho. Eu jogo umas duas partidas, velho, e pelo menos parece que tá mais liso e a imagem parece que ficou mais bonita, velho. Não sei, velho. É, a imagem ficou mais bonita mesmo. E mesmo jogando no suave, tá ligado? Agora uma coisa que eu detestei, velho. Tiraram as barras da lojinha. Caralho, velho. Fazendo lojinha, né? Tiraram as barras da lojinha. Tá, velho. Cadarela azul parece que só tem uma, velho. Joguei... Porque essa tá mais rápida, viu, Capão? Cê tá doido, não achei, velho. Eu achei... Calma, mussarelo. Biblioteca, tirolismo. Ai, cê tá me ouvindo agora? Tô, tamo ouvindo, tamo ouvindo. Ah, moro. Cê tá doido. Qual a gente tá falando da atualização do Free Fire aí, é? Não, não, do Fortnite, vi. Tirolismo. Ah, cê tá doido. Calma, biblioteca, calma, calma, calma. Eita, resenha, velho. Mas eu gostei. No geral, eu gostei, velho. No geral. E cês viu o avião pegando fogo aí que tá falando lá do evento de calma ou ainda não? Ainda não, velho. Diz que ele vai fazendo curva na partida, né? É, sei lá. Não vi não ainda, velho. Ainda não peguei ele não, ainda. Eu quero ver como é que é esse... Oxi, o airdrop de carro acabou de cair aqui. Não, é o... Cê pega no chão o airdrop, velho. Cê pega o airdrop no chão. Ah, cê pega... Ah... Aí você mesmo solta, tá ligado? Que isso, da hora, viado. Rapaz, agora, pô, era bom... Se fosse um airdrop de... De bala, né? Ou, de arma, né? Airdrop de carro, velho. Foda. É. Ah, imagina. Tá vindo o squad jogando no C, rushando. Cê vai estar com o carro monstro em cima deles. Dá certinho, velho. Dá certinho. É o esquema, viado. É o esquema. Essa é uma boa ideia. Boa ideia, velho. Agora ainda tem gente. Ah, vocês já testaram a saveira de quatro já? Ou não? Porra, não vi não ainda. Mas nem costuma não, viu? Oi? Você não viu a saveira de quatro? Não, não, não. Cê, capone, vou te dar um presente que cê não costuma, não. Eita. Que isso, rapaz. Ô, rapaz. Então dá um grito aí, troca. Vamos saber agora. Quatro pessoas. Não, agora sim. As balas pegam nos... Nos caras que estão atrás, como é que faz? Gruda num dia assim? Ou não? É do mesmo jeito, quando tivesse dois. Como assim? Porque, por exemplo, a saveira não gruda as armas, né? Aham. Quando tinha dois. Quando tem quatro, as armas grudam nos caras que estão atrás. Ah, eu já não sei não, viu, carapino? Tá ligado? É um bom ponto. A chama mini usa e dá um salve aí. Moro. Vou aqui pegar o carro monstro pra... Tem cara, tem um espadio comigo. Nu. Ou cê é quem? Cê é quem? Ou... Dois, 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 dois. Catuliche, 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 catuliche. Tá, tá pilotando aí, tá pilotando aí. Tem um na casa da L e dois na casa de madeira. E um de 300. Eu entro a 100. Segura aí, granada. Segura aí, tirolista. Tem um cara ruxando em você aí, aposentado. Caraca, tem cara em bigolão também, olha lá, salvando. 165. Um tiro esse aí marcado. Deitei esse aí marcado, tiroleso. Deitei um aqui também. Poxa, tem outro lá em cima. Boa. Segura, segura. Morre não, morre não. Joga pra mim. Joga pra mim. Matou tudo ou tem mais? Não sei. Tem mais um Kiko Mix. Tá subindo aí, calma aí. Tá indo pra lojinha, tá indo pra lojinha. Ah, vagabundo. Vai correr não. Já vi ele, já vi ele. Já tô, já tô, já tô. 32 de dano. E vai salvar vagabundo, sou. Tem cara de carro chegando, cara de carro chegando, hein. Comigo, comigo. Tem outra bala nesse cara aí? Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir nele. Lá em cima, lá em cima tem. Deixa comigo, deixa comigo. Tô indo com você aí. Relaxa, tô contigo apostado. Vamo comigo, tô comigo. Tô comendo aqui, tô comendo. Rudeu, rodeu. Rudeu, rodeu. 125 no marcado, 125 no marcado. Deita aí, marcado. Não ocupa comigo não, vai aí pro meu dedo. Boa. Tá, relaxa. Aí, voltou, voltou. Deitei. Meu Deus do céu, velho. A minha assiste tá um pouco, pô. Levou aí? Levou, mas... Salvou, foi? Não. Eu acho que ia salvar, viu? Acho que salvou. 23 vivo, 23. Não, eu tô mexendo a minha sensa aqui. Que que é isso aqui, ué? Primeira partida, você tá jogando também ou... A minha terceira, velho? Ah, minha terceira também. Vai ter uma barra aqui, hein? Colocada, hein? M24 aqui, ó. Opa. Marca pra mim. O quê? Ué, doido. M24. Ah, é. Tem 40 balas, ó. E tem uma barra aqui embaixo, ó. Marquinha, não marquinha. Vou jogar com as duas. Eu quero mina hoje, velho. Vou pegar a mina, hein? Eu não passei lá, irmão. Sobora, hein? Geraldo, como vocês podem ver, velho. Parte de insana. Já deixa o like aí, já se inscreve aí no canal. Sobora, hein? Opa. 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 Tiroleso. E carapina aqui jogando. Ah, 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 ah. Não, pera aí. Eu tenho que achar. Esse cara, essa sardinha aqui, ó. Não é pra si você não viu ainda. Parece que ele vai ser preto, é mais difícil de achá-lo. Qual? Eu deixei... Já tô diminuído, já, velho. FK, essa dele. Mano, já. Falei, moleque. Olha lá, carro preto, carro preto. Quando a gente não quer que seja carro preto, velho. É foda, velho, velho. Vou subir e sentir mais. 26, velho, velho. Olha, bora naquela lojinha ali. Vou pegar esse aqui de graça. Vai pegar o barcão? Vambora. É mesmo, a chavinha tá vindo de graça. Olha, a lojinha, velho. Foi foda, velho. Eu fiquei com raiva. Eu peguei ela aí na lojinha aqui. Eu vi. Eu vi na outra partida que eu já ouvi, velho. Mas o que eu não gostei foi que tirou a baita, velho. Aí o cara quer pegar sinal de arma pra ficar catando do chão. É foda. Aham. Agora é boa. Tipo assim, ficou mais difícil de achar, né? Tá mais difícil mesmo. Ah, sim. Por um lado, é até bom, tá ligado? Pra não ficar... Porque é uma galera jogando, né? Que baita, né? Tá mais um bugadinho, tá ligado? Ita. Vou comprar... Vou comprar ali agora uma... A W. Vê se tem ainda. Parará. Tomara que não tenha ninguém pra cá. Que é isso, tu? Essa parte daqui não tem nenhuma. É 92 aqui na... Ó, tem a W aqui, velho. Tem portal aqui de um real aqui, é. Opa, eu tenho esse portal aí. Portal de um real. Fiz uma boa aqui. Peguei umas balas. E é a W, velho. Ih, rapaz. Tô mexado agora, velho. Tô bora. Opa! Passinho com você. Passinho com você, viu? Ai! Deitei. Uh, tomei. Deitei, deitei. Já foi, já foi. Deitei, deitei. Doido agora, tá com a animação. Quando você derruba, faz... Tô animação nele, quando... Quando mata agora. Tô achando interessante. Ó, então... Tava rodando um drop aqui, nem... Mas já pararam, já. Não sei se faz tempo. Não sei. Bora jantar, bora dar banho nesse de choque aqui. Vou abrir esse barracão aqui, hein. Eu já tô mec, velho. Mas eu peguei a bicha de graça ali e vou gastar. Oxi. Eu não peguei a chave. Ah, não. Não foi o aposentado que pegou. Eu cheguei ali, Martinho. Ah, não tem nada aqui. Eu vou pegar o quê? Já tenho tudo que eu quero, mano. Já tem tudo, né? Poleto e quatro. Kappa três. Joga quatro armas. Ah, doido. Opa. Marcaram quem? Marcaram quem? Marcaram quem? Vou pegar ele, vou pegar ele. Tem cara retragando meu carro aqui. É, Matropa. É oficial, viu? Não tem carro arrasando essa partida. Tô bora, hein. Acabou o freio aí. Tu pelei um ainda. Deixa eu não cair, viado. Olha lá onde. Olha os caras... Os caras lá embaixo. Tô subindo. Subiu. Subiu o atalho da torre. Deitei um. Boa, derrubou um. Boa. Tô rilando. Já foi de base, hein? Ó, tem outro aqui, tem outro aqui. Vou atropelar ele. Vou atropelar ele. Hum, acabou o freio. Nossa, qual que eu peguei ele, pessoal? Tem cara que se manda no morro, eu acho, hein? Se manda no morro, hein? É. O cara do morro tá me safaiando aqui. Eu cheguei aqui e se acabou que me safaiando. Tá na árvore. 70. O cara silenciadinho, tá? Tá conseguindo. Tem que pegar a conta de um aqui. Botei nele. Boa. Tá bom. Cara, morreu não. Não, não. Mataram vocês aí, velho? O cara não morre? Matou não. Levei. 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 Deitei. Olha, tem um cara aqui ainda. Foi na taia dele aqui, peraí. Boa. Tod? Olha, trapa. Como vocês percebem, trapa? Dezessete viva ainda. Já todo mundo tá com kill aí. Cinco kills já. E os cara fica revivendo. Dá a vida, tá ligado? Ai, morreu ele. Tá na onde esse cara? Tá na onde? Casa L, casa L. Ah, mulher matou, mano. Dá pra salvar você? Dá pra salvar você? Não, não, dá. Não, não. Dá pra salvar você. Não, não. O cara subiu aqui, viado. Não, são três, so. Então, rush em mim. Rush em mim. Rush em mim. Ah, não. Não acredito. Não, não, não. Minha tropinha. Não vai dar a tropinha. Opa. Gabou. Cuidado. Eu acredito no buir. Eu acredito no buir. Acabei, eu também. Ano não vai cair, ano não vai cair. Vem pra cá. Eu vou cair no drop aqui mais perto. Tipo, ajuda o acapulho. O vagabundo, bagulho meu drop. Tem dois é comigo aqui, ó. Três, né? Tô caindo um dropzinho aqui. Toma que seja uma arma boa. Quer ver a carga aí? Não sei. Aí, eu vou pegar aquelas moedas de coisa lá pra me salvar um amigo aqui, ó. Ó, peguei aqui 200. Só preciso mais de 200, velho. O cara tá indo a pé da lojinha, hein? Eu tô com 400. Eu tô chegando aí. Quase 200, diferente. Pegou um FDD de 40 balas aqui. Ah, eu vou salvar um amigo aqui, ó. Ó, tem na casa L. Ih, seu hoste tá bugado, velho. Desliga, desliga. Pera aí. Melhorou? Melhorou. Cara, eu vou juntar aqui. Tem os quadrizão insano lá embaixo. Vambora, vamos dar um banho nessa porra aqui, velho. Vai, deu bom pra gente aqui. Deu bom aqui pra gente, hein? Deu boa. Ih, bugou de novo, velho. Lá embaixo tem dois na lojinha, eu acho. Pera aí, velho. Deixa eu ver se é o meu. Vou ligar tudo aqui. É o meu, velho. E agora, melhorou? Aí. Melhorou. Melhorou, 100%. Tem um cara aqui. É o lojinha, né? Quantas barras você tem lá, Té? Tem cara que tem. 22 barras de... 31 ali. Já foi. Boa. Tem casa L. Casa L tem. Casa L embaixo. Tem dois. Pelo menos dois. Pelo menos dois. Pelo menos dois, né? São dois lá. 31. Boa, viado. Já vou roxar lá, vou roxar lá. Tá no pé dele. Vai conseguir me salvar, hein? Tá salvou. Tá, vai. Tá, salvou. Segura aí que eu tô roxando ele. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Aqui minha aranha. Minha aranha vai segurar ele. Vou roxar nele. 31, 32. Boa. Boa, boa. É isso. Tem um em cima, tem um em cima. Tá lá em cima, beleza. Ai, tá aqui. Ai. Tá no pezinho. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, tropa. Ele desceu. Vai pegar e eu ir, mano. Ah, em cima aí. Boa. Deu bala nele. Tem amarelo, tá aí dentro, hein? Tem amarelo, ainda tá aí dentro. Nossa, é ele que eu te lanço, sô. Boa, boa. Boa, boa, boa. Matou, matou. Cara caindo aqui comigo. Dois caras caindo comigo aqui. Comigo. Vamos, boa. Tô, boa. Tô, boa. Tô, boa. Tô, boa. Tô, boa. Tô, boa. Mais um comigo aqui. Deite outro aqui. É, tá me chegando aí. Segura aí. Tem um no labirinto, tem um labirinto. O cara tá por mim aqui, eu fico. Tem um lego. Peraí. Ai, tem um cara aqui, vindo do gás, ó. Acabei de ver. Tem no labirinto, viu? Cuida daí, cuida daí, que eu tenho que ter um cara aqui pra me cuidar. Tá, vale de novo, eu acho, hein? Três aqui, três aqui. Muito peito. Deitei um lá. Ele tá no carro, tá no bolsozinho ali, viu? Vou ruxar ali, tu é doido? Tá lá, tá lá, tá lá ainda, hein? Tá, avancei. Taquei minha aranha. Caramba. Tá sacanagem, viu? Vai dormir, hein? Levei, levei, levei. Eu que levei. É isso, minha tropinha. Boiazinho insano aí, jogando com carapina e tirulesa. Top Z. Partida brava, hein? Mestre de honra, né? Cinco estrelas aí. Foi muito top. Dez killzinhas só pra aquecer o dia. Seis mil e trezentos e poucos de dano. Ainda dei duas assistências aí pros meninos, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.